Fala Tubarãozinhos, o Vídeo Tuquinha na área Começando mais um vídeozão aqui no canal Cipózinho, ei cipózinho não tá hoje rapaziada Cipózinho tá doente, cipózinho tá com dor de garganta, cipózinho tá com trepsemia Cipózinho tá feio na foto hein rapaziada Não veio hoje comigo que tá ruim de gripe, cê tá doido Eu também tô no garganta ruim velho Mas eu melhor que ele, o bichinho tá feio na foto Tá meio desnutrido né rapaziada Bicho, olha o nome do bichinho, é cipó então Vai esperar o que né rapaziada, pegar uma gripinha e ficar morrendo Nós não, nós tem caixa ó Brincadeira rapaziada, tô meio baqueadão também velho, cê tá doido Até comentei aquela gripe lá mano, H sei lá o que H chipa 33 lá, aquela imundícia lá Garganta ruim pra caralho já velho, tem uns 3 dias Eu achei que nem ia conseguir falar na abertura do vídeo aqui Tubarãozada, uma falhada tá ligado Tamo indo carregadinho aqui já rapaziadinha Na parceria do Dieguinho, parceirão meu aqui ó Só tocando aqui ó, só de buenas Só balancinha fechada, gostosinho E agora voltando rapaziada, um assunto Da semana passada aí, um negócio bem triste que aconteceu Veio que todo mundo aí que tá no meio dos caminhões, rede social, whatsapp Qualquer coisa que seja, viu que aconteceu um acidente lá A Kaline Fugger e recentemente a gente fez o vídeo imitando ela, brincando lá e tal Graças a Deus vai acontecer o pior né rapaziada Cê tá doido, que tristeza Aí teve um acidente também lá do pai e filho Nossa senhora, que negócio feio Lá foi uma tragédia, eita Pelo que os botas tá aqui rapaziada, pera aí Logo enquadrou o molecada no paliozão ali ó É não, é um casal ó Dois casal Vixi Agora que eu vi o lado de lá ó Tudo embriquitado, sentadouro Olha, tudo travado Acho que é por causa da obra que tá tendo ali Olha aí, tô com vozão rapaziada Mas então rapaziada, aconteceu uma tragédia lá do pai e filho Nossa, aquilo lá mexeu comigo hein véi Fiquei chateado de verdade rapaziada Deus me livre e guarde Mesmo não tendo filho, mas eu sou um filho né E um dia você é um pai véi Cê tá louco Que tristeza véi Só de imaginar Parecia que o cara era próximo da gente véi Não só porque é caminhoneiro né rapaziada Mas sério, louco Fiquei chateado véi Que ideia com meu pai, que ideia com meus tios Deus me livre e guarde Que tristeza aquele acidente lá Deus conforte o coração dos familiares lá né mano Ter muitas forças Porque é só Deus nessas horas aí Se apegar com Deus Porque se ele tiver uma cabeça boa faz merda véi Eu nem sei o que eu faria num lugar dessa pessoa aí Deus me livre e guarde E pra Aline lá vamos desejar melhoras né rapaziada Entre outros acidentes que teve também aí Que repercutiu em rede social Eu não gosto de ficar vendo esses bagulhos mano Mas esse daí foi impossível não ver Esses dois né O da Aline e o dos Mercedes Lá do 53 amarelo lá Porque saiu em tudo quanto é lugar Se abriu o Instagram tava ele Se abriu o WhatsApp tava ele Se abriu o Facebook tava ele Se YouTube tava ele Entendeu? Então que Deus conforte o coração da família lá Que perdeu o rapaz e a moça lá E pra Aline melhora se Deus quiser Em breve já tá acelerando de novo o carro aí Acho que ela tava até com uma pessoa no caminhão lá Não sei como uma amiga Tomara que ela fique bem logo Positiva rapaziada Deus me livre e guarde hein Engraçado que uma semana a gente fez um vídeo lá Imitando ela Brincando Sem pó fazendo palhaçada Você tá doido A hora que mandaram pra mim lá a foto do caminhão Eu fiquei em choque Credo Você tá doido Deus me livre e guarde né Mas todo mundo que tá aqui né rapaziada Tamo sujeito a isso Infelizmente Você é da sua casa Tá sujeito a tudo Até na casa né véi Quando é a hora Não tem jeito Escorregou pra ter a cabeça Qualquer merda É sua hora Não tem conversa amigão Vai acontecer Mas que a gente não aceite Que a gente não queira né Muito difícil Mas infelizmente É assim que acontece Beleza Rapaziada Aproveitar esse vídeo aqui véi Que eu tô com os negócios na cabeça Tô com as ideias É Fui passar no pátio lá 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 Lanquei o bigodinho Como eu Aí terminei de quebrar ele Aí comendei outro bigodinho A gente tá colocando O caminhão tá pra sentar Banguela Você acostuma andar com bigodinho Por mais que seja Bigodinho né Não seja de frente e baixa Falta um negócio ali no caminhão A gente vai encomender Outro pra colocar Só que eu tô pensando Em fazer o seguinte véi Tô pensando em pintar Essas rodas da frente Colocar de ferro E colocar as de alumínio Atrás mano Comentem aí a opinião de vocês Me dá essa ajuda aí Me dá essa força O que vocês acham A gente manda as pretas Na frente Com as capinhas tudo cromadas E as rodas de alumínio Atrás As quatro atrás Ou Alumínio em tudo O que vocês acham Rapaziadinha Eu tenho quase certeza Vocês vão ter o mesmo gosto Que eu Com querer colocar a roda presa Eu gostei da alumínio na frente Mas já enjoei mano Querendo meter a roda presa Que daí em breve Põe as pintadas tudo de branco Vai ficar chique Vai dar um contraste tão monstro A gente vai com a frente Debaixo então Você tá doido Logo mais hein rapaziada Só não sei quando Mas Já está aí esse ano Deus quiser Vamos arrastar tudo Vamos arrastar os estrelos Dela no chão Meu Deus do céu Show Dá só uma descidinha aqui Meu Deus do céu O cara tá vazio Por isso que ele tá segurando Daí ele sobe com pressão Vambora rapaziadinha Rapaziadinha do Tik Tok Chama Rulona da impressão Também na descida né Carregada mais mesmo É nada rapaziada Meu mãozão aqui é É pra água Gostei do chão Acho que porque Minha caçada é pequenininha Também né mano Acho que se fosse Na Vanderlei Igual ele tava engatado antes Era mais embaçado Opa Tá alguém lembrando de nós Não pode ser o Sibom Mandando mensagem Querendo dinheiro emprestado Com certeza Uma hora dessa Mas eu acho que se fosse Na Vanderlei Não tinha tanta pressão Assim não rapaziada Esse caminhão aqui é bom Nossa mãe Essa caçambinha aqui Não sofre lugar nenhum Morra é a da mesma É só arreda no pé É de boa De boa De boa Carregadinha minha Pequenininha Vou passar o dia aqui Pra vocês verem o FHzão dele Nossa Fica mais lindo rapaziada Esse caminhão tá tudo sujo Porque hoje Mas eu acho que mais tarde vem Só hoje que não choveu Rapaziada Tem umas 3 semanas já Rapaziada desde o começo do ano Aí Você tá doido Só água Olha essa casal Do moleque aí Aí é sonho Rapaziada Você tá louco Aí é na outra Todos os são vindo ali Aí é naiva demais Menino Chama Vorvo é vorvo né rapaziada Você tá ligado Que meu coração é estrela né Mas de repente Um vulvão desse aí Muda rapidinho o coração Ai caramba Rapaziada Se você não segue A gente lá no Instagram Não esquece Seguei esse pozinho lá mano Sempre tô soltando Vários conteúdos lá Faço umas caixinhas de perguntas As enquetezinhas E agora vou Ficar mais presente lá mano Vou postar mais As papagaiadas lá Pra nós trocar ideia Interagir De umas ideias lá Dos bagulhos do caminhão Porque lá é tudo mais rápido né mano Aqui você posta um vídeo Tem que esperar editar Ir pro YouTube Aí esperar o dia Que a gente tá soltando Só de terça e quinta Uma enrolação do caramba mano Agora no Instagram não Igual lá Você coloca a enquetezinha lá É Ai cara A gente quer um cachorro Credo Você coloca a enquete A enquetezinha lá Roda preta Ou roda cromada A pessoa volta lá Pra um rapidão E sai a resposta Então me acompanha lá no Instagram Arroba o Willian Tuquinho E do cipózinho Tá aparecendo do lado aí ó Breno Churita Porque o cipó é Cipó embaçado né Cipó é fresco O nome dele é chique Acompanha lá Que aí quando eu fizer as enquetezinhas Você já me ajuda rapaziada Positivo Vamos na marcha Vamos nessa Olha como é que eu subi A turbina da bichona Ó A rapaziada Sempre pergunta pra mim Onde que eu faço Minhas playlists de música E tal Rapaziada Eu pego O pendrive Lá no Labamba Positivo Paulão Pendrive Quem quiser seguir lá no Instagram Faz entrega pela Shopee Mercado Livre Dos correios A parte do lugar É só você procurar no Instagram lá ó Vai no Instagram do Labamba Lá que tem Pra quem não conhece Lá Bamba Aqui ó Uma camiseta aqui ó Uniforme Nosso patrocinador aí De adesivo aqui do canal Isso um filme Positivo Tem que ir lá também Meter um espelhadão Fui lá no final de semana Não é que fui de carro Pronto com a ideia com a galera Não tinha visto eles ainda esse ano Passei lá pra apertar A digital Aí até que tava lá O Paulão me deu mais um pendrive Rapaziada ó Já tinha um aqui ó Deixa eu achar Nem o Spotify tem essas músicas Que ele tem aqui Rapaziada ó Já é o segundo pendrive dele Já ó É atualizadíssimo Tem funk Tem forró Tem rap Tem reggae MPB O que vocês imaginarem Toca Chique o pendrive do moleque E o preço é bem acessível Rapaziada Se tiver interesse Lá na página do Labamba Lá que tem Ou só passar lá na loja Ou comprar pelo site Ou chamar no Instagram Paulão pendrive Chama papai Eu gostava bastante De colocar o Spotify aqui Mas é mó treta Você ficar procurando música Aí vai bateria pro saco Por mais que tenha carregador Aqui é um saco rapaz Eu não gosto Mas fica sempre a mesma coisa Agora o pendrive aqui ó Mais de quatro mil músicas Você põe pra tourar aqui Eu toco o dia inteiro Você roda um mês E não ouvir todas as músicas Suavinho Suavinho Sem ficar repetindo Mas tá uma bagunça dentro também Que olha Chapéu com lado Blusa Minha nossa senhora Cê tá doido Rapaziada Tinha comentado Que um caminhão Pegou fogo ali Rapaziada Na subida Cê tá maluco Pura bucha Começo de indiano Não tá nada fácil Pra ninguém não Isso aqui É as coisas Que a gente fica sabendo Igual do acidente Lá Das tragédias Mas e os outros Que a gente nem sabe O que aconteceu por aí É louco Pura bucha Deus nos livre Né rapaziada Sai fora Ninguém merece não Tinha em nenhuma época do ano Né porque é começo não Mas sai fora Tita duro O refegazão tá ali Tô tocando a boiada Serrinha aqui é braba 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 Se apertar em sexta Em sétima Vai embora Rapaziada Mas eu não coloco não Porque sobe muito A temperatura Daí ó Agora tá baixando Tá vinte e sétima A temperatura Começa a subir Eu não gosto Não é bom também Né mano Mas você voltar As duas marchas Pra baixo Aí subir lá no pé Sobe sossegadinho Daí Sobe sobrando Se pisar tem motor Entendeu Encerra assim Não é porque o caminhão É fraco O caminhão é forte Tem que ir Colocar o máximo De marcha que dá E pisar Mas tá comendo Fígado dele Ainda mais nesses tempos De calor Assim ó É pura bucha Mói tudo Tá louco Voltam as duas marchas E vai só relando o pé Aqui ó De boa Voltou aqui ó R$1500 Tá bom demais Tá excelente Não é mais que isso Cegadinho Vamos cair pra esquerda Aqui Nossa carretona Aí vai segurar Nós mais um pouquinho Pé de breque Já se livrou Que eu vou entrar Fiz a boa ali Vambora Se meter sexta Que vai embora Rapaziada Se vir embalado Lá Já cacei Tive aqui de sétimo No começo Tinha noção do caminhão Aí depois Comecei a reparar Na depinatura Pé de pano Era digital E tá na minha cara Aqui ó Falei opa Tô fazendo errado Veio de aprender Tô desaprendendo Aí não Bota duas marchinhas Aqui ó Relando o pé Na serrinha Vai embora Tô de loucura não Tô tirando a descida O atraso daí Quebra Os caras vão Com os caminhões Que já pegaram fogo Era por aqui Rapaziada Vamos ver Vamos ver a buchada Abençoado por Deus Aí sim ó Calma Nossa Antigamente eu era doido Quando lançou Esse negócio de calota No pador Meu Deus do céu Falar pro meu pai Pra colocar Todos os caminhões Hoje em dia Já foi né Quanto mais liso Mais limpo Que tiver o caminhão Assim sem enfeite Sem nada É melhor Antigamente não É caninho cromado É aquele local Do rodoar Bem deitado Assim ó Cinemático Limpinho Tudo arrumadinho Nossa Era o momento E a época Do meu pai então Que esses caras Eles pintavam o pneu Faixa branca Os caras faziam Faixa branca No pneu Cada ano Cada tempo Isso eu sou Só pegado né Rapaziada Isso é o estilo É foda Para pra contar E dar risada Igual carro Tudo cheio de acessórios Deslipo Velas furiosas Meu Deus do céu Hoje em dia Quanto mais liso tiver Melhor Mais bonito Rapaziada Não esquece Mano Sei que muitos Não vão chegar até aqui Só quem é Escrito fiel Chega até nessa parte Comenta aí Roda preta Ou de alumínio Na dianteira Ou alumínio Em tudo Em tudo que eu falo Só no cavalo Aqui as rodas Da carreta raiada Tem que trocar Tudo os cobo É um trabalho Caro pra caralho Fui aqui O cabelo pegou fogo Olha as marcas No chão ali Ixi Maria Olha o barrando Tudo queimado Rapaziada Onde ação O que será que foi Olha aí Olha o barrando Tudo queimado Nossa Meu Deus do céu Só sobrou os pedaços Você tá louco Credo Olha essa zona Rapaziada Meu Deus do céu Olha a altura da frente Nossa Eu não vejo a hora Da mulinha Tá baixa Você é louco E no Instagram Agora parece que é uma coisa Você me recomenda A mula rebaixada Vai tomar banho Aparece os mercedão Lá com as frentes socadas Pode deixar o mais encurcado Mais louco mesmo Você tá doido Rapaziada Então é isso aí Finalizar mais um videozão Tamo junto Quem tá junto Tá junto Muito obrigado É nóis Fica todo mundo com Deus Não esquece de deixar o comentário E deixa o seu like também Rapaziada Muito importante Que agora que a gente tá voltando A postar os videos devagarinho Vocês vão deixando o like O robozinho do YouTube Começa a divulgar o video Pros próprios inscritos Porque tem muita gente aí Que não tá recebendo notificação Que tá mandando mensagem pra mim Mas não é culpa minha Rapaziada Isso aí é do YouTube Então vai deixando o seu like Fortalece pra nós aí Dá essa moral Falou papai É nóis Tamo junto Tchufrim Tchufrim Tchufrou Tchufrim 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 E aí